Empresas grandes que marcaram história, marcas fortes que investiram nos principais clubes do futebol brasileiro e não existem mais. Nesse vídeo a gente começa a relembrar nomes que estamparam as principais camisas do nosso esporte e que hoje ficaram apenas no passado. Muito bem pessoal, hoje eu trago um vídeo diferente aqui no canal, porque afinal de contas a gente fala de futebol e mídia esportiva e patrocínios também são uma mídia esportiva, é onde há muitos anos, desde os anos 80, as empresas investem para colocar suas marcas nos clubes e chegarem aí a um público maior, a um público mais diversificado, como tantas conseguiram ao longo da história colar a imagem de fato em um clube e tirar bons lucros, bons dividendos com relação a isso. Mas nesse vídeo a gente vai lembrar algumas marcas que fizeram sim história, que estiveram no futebol, mas que hoje estão apenas na sua lembrança. Não existem mais, seja porque quebraram, como eu coloquei na capa do vídeo, ou porque foram trocadas, vendidas, etc. E a gente começa falando do Banco Nacional, que é muito mais lembrado pelos fãs da Fórmula 1, porque marcou a carreira do Ayrton Senna do começo ao fim. Estava no boné do Senna, no macacão do Senna, mas também marcou presença no futebol, mais precisamente na final do Brasileirão de 84, entre o Vasco e o Fluminense, porque as duas equipes cariocas eram patrocinadas pela empresa. Você é vascaíno? Você é torcedor tricolor do Fluminense? Tem aí alguma camisa com a estampa do Banco Nacional? Pois é, isso é uma raridade, porque afinal de contas, o Banco Nacional não durou muito tempo depois da morte do Senna em 94. Quando o Brasil vivia o começo do Plano Real, muitos bancos começaram a quebrar e o Banco Nacional foi um deles. Sofreu uma intervenção do governo na época e foi dividido em duas partes. A parte podre, que tinha as dívidas, e a parte que ainda estava saudável foi vendida para o Unibanco. O Unibanco, que hoje faz parte do Itaú. Afinal de contas, quem tem mais de 30 anos e não se lembra do Banco Nacional, não é verdade? A nossa segunda marca aqui também é muito forte na lembrança de quem viveu os anos 70, 80, 90 na televisão. Toda hora tinha propaganda daquela empresa que é Ligadona em Você. Arapuã, Ligadona em Você. Pois as lojas Arapuã patrocinaram pelo menos dois clubes grandes do Brasil em tempos diferentes. O Palmeiras nos anos 80, durante algumas partidas. E já na sua reta final em 2001, um patrocínio pontual do São Paulo, na final do torneio Rio-São Paulo contra o Botafogo. O São Paulo foi campeão, estava revelando o Kaká naquela partida. O Kaká, que pouco mais de um ano depois integraria o time que deu o pentacampeonato para o Brasil, na Coreia e no Japão, estava ali sendo revelado naquele São Paulo e Botafogo. E o tricolor paulista usou a marca da Arapuã. Só que naquela final, a Arapuã já não estava lá essas coisas. Teve pedido de concordata na justiça. E em 2002, após alegações de que ela descumpriu as normas da concordata, ela acabou tendo a sua falência decretada. Ela que chegou a ser uma loja com mais de 260 pontos em todo o Brasil, acabou. Você lembra da VASP? Não, não eram os vagabundos anônimos sustentados pelos pais, que colocavam lá no Facebook há uns 10 anos. Era uma empresa aérea muito forte, que pertenceu ao governo de São Paulo durante muito tempo e que foi privatizada nos anos 90. A VASP também patrocinou o São Paulo Futebol Clube. A marca da empresa aérea apareceu na camisa tricolor no ano de 1986. Com a nova direção, nos anos 90 e 2000, a VASP caminhou cada vez mais por uma gestão ruim, até que teve aí a sua falência decretada no ano de 2005. Aliás, tanta empresa que a gente lembra quando era pequeno, que via Transbrasil, Varig, Rio Sul e que foram acabando essa vencendo a lógica do mercado da aviação no Brasil. Voltando para o mundo dos bancos, você lembra do Banco Excel Econômico? Esse sim fez muita história no futebol, porque afinal de contas ele não era um mero patrocinador. Ele agia como um parceiro dos clubes. No ano de 97, o Excel Econômico estava ao mesmo tempo nas camisas do Corinthians, do Botafogo e do Vitória. No Corinthians, ele era encarado como uma maneira de responder a parceria do Palmeiras com a Parmalat, que tinha começado em 92 e que já tinha rendido aí alguns títulos muito importantes, como o Brasileirão em 93 e 94, o Campeonato Paulista nos mesmos anos mais 96. Então era necessário o Corinthians dar uma resposta. Com as próprias pernas, o time tinha conseguido ganhar o Brasileirão em 90, a Copa do Brasil em 95, mas achou que precisava de uma parceria para estar à altura das contratações que o Verdão fazia e essa oportunidade apareceu com o Banco Excel Econômico. Na origem, havia o Banco Econômico, que entrou em crise também naquela mesma época dos anos 90, dos bancos indo para a falência, de ter ajuda do governo e tudo mais. E aí a compra foi feita e se transformou no Banco Excel Econômico, que teve esse protagonismo todo. Muita gente deve lembrar, deve ter camisa em casa ainda de um desses times que eu falei, patrocinados aí pelo Excel Econômico. O Corinthians foi campeão paulista em 97, usando a camisa do Excel Econômico. O Vitória teve o Bebeto vestindo a sua camisa, patrocinado também pelo Excel Econômico. Um pouquinho depois de patrocinar essas equipes todas, o Banco Econômico, que virou Banco Excel Econômico, acabou sendo comprado pelo Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, que era o BBVA, que depois você conhece como patrocinador do Boca e do River Plate. Essa marca ainda existe, mas o banco saiu do Brasil. Até porque, devido a um litígio judicial com outro banco que alegava que chamava BVA, ou seja, ele seria o Banco BVA, a empresa não poderia usar BBVA no Brasil. Ele foi obrigado a ser conhecido apenas como Banco Bilbao Vizcaya, o BBV, e isso aconteceu durante todo o tempo em que ele esteve no Brasil, até vender a sua operação para o Banco Bradesco. E a Telemar, você lembra da Telemar? Aquela operadora que tinha o código 31? Ela era muito forte em Minas Gerais e ela patrocinou o Clube Atlético Mineiro. E ela conseguiu um feito histórico, porque ela colocou um logotipo azul na camisa do galo. Imagine, a cor do cruzeiro, o maior rival do Atlético, mas a Telemar conseguiu colocar sua marca do jeito integral. Nem a Coca-Cola tinha feito isso com o Grêmio em 87, porque, afinal de contas, a Coca-Cola historicamente é vermelha. Abriu uma exceção histórica colocando sua marca na cor preta no uniforme do Grêmio, justamente para que não tivesse que vestir em ponto algum a cor vermelha, mas o galo não teve a mesma sorte e acabou gerando aí muita revolta na época. A Telemar duraria alguns anos até que foi absorvida pela Oi, uma operadora que existe até hoje. Mais uma vez eu vou ter que trazer o São Paulo para esse vídeo. Não é nada contra, não. É que na hora de selecionar as marcas eu acabei pegando que foram patrocinadores do São Paulo. Mas essa foi bastante importante. A IBF, a indústria brasileira de formulários, que patrocinou o São Paulo nos tempos do Raí, time do Tele Santana, campeão da Libertadores, campeão do Mundial. Só que ela não aparecia no Mundial, porque tinha um acordo lá na Copa Toyota para que ninguém usasse patrocinador. Então o São Paulo usava a camisa apenas com o seu escudo naquela época. A IBF é importante aqui para a gente que cobre mídia esportiva, televisão, porque ela também faz parte dessa história. Lá nos anos 90, no comecinho, ela chegou a adquirir a rede manchete de televisão, que era da família Bloch. Só que ela não pagou o que deveria para o Adolfo Bloch, que era o dono da emissora, e acabou sendo expulsa por ordem da justiça, saiu do comando, não pôde mais. Isso aconteceu mais ou menos na mesma época que ela patrocinava o São Paulo Futebol Clube. Aí ela saiu da manchete, saiu também do São Paulo, sobreviveu oficialmente mais sete anos, mas em 2000 quebrou de vez. Você já teve algum equipamento em casa da marca Lousano? Pode ser um chuveiro, alguma instalação elétrica, algum componente aí da sua casa? A Lousano foi uma importante patrocinadora do Vasco nos anos 90, esteve na camisa. Se você torce para algum outro time que vestiu a camisa da Lousano, posta aí nos comentários também, manda o link de alguma imagem que você achou. Mas a gente tem que destacar aqui uma coisa muito importante que a Lousano fez no futebol também, que foi praticamente adquirir um clube de futebol, que era o Lousano Paulista, o Paulista de Jundiaí. O Paulista vivia dessas parcerias naquela época, fez campanhas históricas, inclusive na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas acabou se retirando do futebol. Não que isso tenha mudado a mentalidade dos dirigentes do time de Jundiaí, porque após a saída da Lousano, eles acabaram vendendo o clube para uma outra empresa, que era a Parmalat, que mudou para Et Jundiaí. Et era uma marca de molhos da Parmalat, inclusive colocando aí os seus name rights. Depois, em 2002, acabou o Et Jundiaí, virou apenas o Jundiaí Futebol Limitada, e que retomou seu nome histórico paulista em 2003. A Lousano como empresa, como marca, ainda duraria mais alguns bons anos, mas também enfrentou crises econômicas, dívidas, muitos problemas, e acabou em 2007. Quem tinha carro nos anos 80 e 90, deve se lembrar de ter abastecido seu tanque de combustível alguma vez, na rede de postos Atlantique. Ela patrocinou o Botafogo nos anos 80, mais precisamente nos anos de 85 e 86. Em 93, a rede foi comprada pelo Ipiranga, então hoje nós temos aí os postos Ipiranga, que absorveram parte dessa outra rede, da Atlantique, e se tornou uma marca bem mais forte, bem mais presente em todo o Brasil. Teve várias marcas que eu deixei de propósito fora desse vídeo, porque a ideia é a gente ter uma segunda parte, mas além dessas que eu guardei aqui no papel, eu quero saber as suas, para você me ajudar a fazer essa nova parte, trazer outras marcas que patrocinaram times grandes do Brasil, times médios, times pequenos, mas que marcaram, de alguma forma, a história da publicidade e da mídia esportiva no nosso país. Então, conto com vocês, deixem aí nos comentários as suas sugestões para a segunda parte, que em breve a gente traz também. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo, se gostaram, a gente vai fazer mais, com certeza, expandindo um pouco a área de atuação do nosso canal aqui no YouTube. Conto com o seu like, com a sua inscrição, esse é o blog do Alan Simão, aqui você sabe onde seu time joga.